Ele se apaixonou primeiramente pelos seus ídolos e só depois despertou para a forma mais atraente de homenageá-los. E foi transformando bonecos em personalidades da TV, do cinema e da música que o artista plástico Marcos Baby acabou ganhando o reconhecimento e a fama que ele nem esperava. Com você então, Marcos Baby. Rock estrela Quem sou eu e quem é você nessa história eu não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio. De onde se vem, pra onde se vai, só importa saber pra quê, pra quê. Pois o destino transforma num dia um menino em herói de TV. E tanta gente pensa que sabe o mundo muda de cena e menos de um segundo. Rock estrela O criador de todas essas bonecas adora elogios. Só não apareça aqui com uma pergunta. Quanto custa cada uma dessas criações? Em Natal, alguns bonecos chamam a atenção de crianças e adultos. São verdadeiras miniaturas de gente famosa. O artista plástico Marcos Baby resolveu transformar mais uma personalidade em uma de suas bonecas. Dessa vez, a personagem de Aline Moraes em uma novela foi a escolhida. O aplicador Otávio Mesquita até tentou comprar a boneca Semelhança de Hebe Camargo. Mas o pedido foi negado. Marcos não aceitou a oferta de 5 mil reais. Celebridade e o artista plástico Marcos Baby aproveitou todo o horroroso em torno de filme e criou um boneco do ator e cantor. Agora vamos conversar com a Bete Pacheco. Pois é, Bete, que história é essa que a presidente Dilma Rousseff virou Barbie? Não combina muito, né? Boa noite. Ela virou boneca estilo Barbie sim, viu? É, mas não adianta correr às lojas porque não está à venda. O modelo é o único. Na verdade, foi uma homenagem do artista plástico Marcos Baby. Ele já fez mais de 100 bonecos. E até a mulher mais famosa do país virou Barbie. A presidenta Dilma Rousseff ganhou a homenagem de um artista plástico brasileiro. A peça única foi criada por Marcos Baby. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, é uma boneca. Já a apresentaram de maneira oficial. Demoraram dois meses em elaborar esta boneca. Foi um artista plástico brasileiro. Marcos Baby, que criou esta boneca inspirada em a presidenta Dilma Rousseff. A soma é tanto que tem um artista plástico chamado Marcos Baby, que ele fez um boneco do Jesus. É mesmo? Já tem boneco. Olha aí, vamos divulgar. E olha, já existe uma versão miniatura da cantora sertaneja Paula Fernandes. Ela é tão lindinha, né? Ela já parece uma boneca. Ela foi homenageada pelo artista plástico Marcos Baby, que costuma fazer bonecos de personalidade. O craque Neymar virou boneco. É isso mesmo, o menino mais badalado da Vila Belmiro ganhou sua réplica feita pelo artista plástico Marcos Baby. Afinal de contas, porque se você não está ouvindo Michel Teló, você pode ver o cantor, porque ele virou até boneco. Isso mesmo. Que coisa mais cuti-cuti. Um beijo pro Marcos, né? Que fez um trabalho lindo. Deixa eu falar agora pro Marcos, ao vivo, aproveitar a nossa audiência aqui. Marcos, deixa ela passar pelo menos uma noite comigo, vai? Uma noite só. Só dormir um pouquinho assim do meu lado, aí no outro dia eu te entrego. Marcos, deixa ela passar pelo menos uma noite.